Tem que comparar o Quantum Break com o Encharted 4 É, porque o Encharted 4 é de 2016, né, na verdade Não, mas o problema, a comparação aqui é Por que as pessoas não gostaram do Quantum Break? Isso é estranhíssimo Porque eu acredito que a Microsoft tenha feito esse jogo aqui Baseado também na... No sucesso desses jogos Tipo da Sony, entendeu? Jogos de narrativa, de história, single player Que você vai evoluindo Em terceira pessoa, né Com um foco bem grande na interação dos personagens Na história Outros jogos da época ofuscaram o Quantum Break Qual? Ele ficou com 77 no Metacritic É, eu lembro que na época ninguém gostou do Quantum Break O pessoal falava que era ruim Da mesma época do Witcher 3 Não, Witcher 3 é de 2016 Ah, então quando a Microsoft lançou o Quantum Break A Sony lançou o Encharted 4, né Ah, então por isso que as pessoas devem ter criticado É porque o Encharted é mais bobão, né Eu gosto mais de um tema mais sério, assim Eu acho muita viagem no Encharted Aqueles caras cheios de armadura Boneco pra caralho Porra, você não achou onde é que a ilha secreta? Quando tu vai ver o cara tá com tanque Dentro da ilha, é uma porra Isso aí eu acho tosco Não, eu sei que o Encharted é bonachão mesmo Mas eu acho que eu não gosto disso Isso é o que eu não gosto no Encharted Se Quantum Break tivesse tirado 90 Não, eu acho que essas notas aí são extremamente idiotas Mas eu acredito Que essas notas acabem influenciando as pessoas A comprarem ou não o jogo E aí o jogo pode ter vendido pouco Porque nessa época não tinha Game Pass Tinha? Não tinha essa porra Nessa época a Microsoft ainda lançava os jogos só pro Xbox Nem pra PC Pra PC veio em 2017, eu acho Cara, eu não acho comum não Se você for olhar os jogos que estão saindo hoje em dia Esse jogo não é comum mesmo Se você for ver os jogos que estão saindo hoje em dia Hoje em dia Pode ser que na época em 2016 Saiu o Encharted 4 Saiu o Witcher 3 em 2015 Sei lá, pode ter sido Tem uma época que tinha grandes jogos saindo Ele pode ter sido ofuscado por isso Mas se você ver os jogos que estão saindo hoje em dia Os cortes que o jogo tem O Days Gone não tem O Ghost of Tsushima não tem Pô, você vê que o cara tá andando Aí tu abre a porta e troca pra cutscene Sem você perceber que tá trocando pra cutscene O Ghost of Tsushima Caralho, a tela para Fecha Um milhão de anos depois Volta, cutscene Depois aparece teu boneco lá Todo escroto Aí tu anda Fecha a tela de novo E volta a tela Cutscene Porra Esse aqui é perfeito, cara A transição é perfeita É igual Resident Evil Ou Remake A única coisa que faltou no Quantum Break É se for o seguinte Eu acho que poderia ter sido feito A parte da gameplay Que é a série Então poderia ser separado em dois grupos O grupo do Liam Burke Você podia jogar com o Liam Burke Sei lá, talvez E a parte do Jack Joyce Porque na verdade você joga uma parte pequenininha com o Paul Serene Então poderia ter sido feito isso Mas aí o jogo ficaria gigantesco Ficaria igual um The Last 2 Com 35 horas 40 horas de jogo Entendeu? Seria meio pica E também faltou, na minha opinião A parte de stealth Eu acho que o jogo poderia ser mais difícil A gente tomar menos tiro Ter a parada de stealth Stealth é chatão Não, eu não acho chatão não Quando é bem feito Passa longe de ser chato, cara Eu acho que eles não queriam arriscar tanta grana No primeiro jogo Eu também acho que foi isso É, mas é um jogo Que foi patrocinado pela Microsoft Já tinha feito sucesso o Alan Wake, né, cara? Foda realmente é Depois do Quantum Break Ficou muito claro isso Que o Quantum Break foi a mudança de postura da Microsoft A Microsoft nunca mais soltou esses jogos Porque isso aqui é um jogo grande, cara O que que traz custo pro jogo? Ator, diálogo, captura de movimento Isso que traz custo Cenário bonito pra caralho Então botar um jogo, ó Piratinha da Microsoft Tu pega Unreal ali Sai criando coisa Tem aí o mundo aberto Piratinha da Microsoft Aquele próprio State of Decay Também Todo mundo aberto Com umas casinhas ali Umas casinhas ali Isso não traz dificuldade, cara O que traz dificuldade é essa porra aí É, bota o jogo em primeira pessoa É isso aí, porra Pra ser mais simples Cara, os movimentos desse jogo São muito bem feitos A única coisa que não ficou boa Foi o pulo É, agora eu fiquei Eu tô achando tão maneiro Que eu fiquei curioso de jogar o Quantum Tem vídeo de eu dropando De eu jogando o Quantum Break na época Que te fez dropar Primeiro que ele não funcionava Direito no PC Ele funcionava todo zoado Segundo Que naquela época ali em 2017 Eu tava muito focado no canal Eu não tinha tempo Eu comecei a jogar E parei quando veio Os primeiros deslocadores Isso deve ser uma foda De ser feito É, tipo assim Eu tinha muito interesse assim De ver como é que foi O desenvolvimento assim Mas não ver nesses videozinhos Que, ah, como é que foi o desenvolvimento Ver mesmo, tá ligado Entender como é que foi feito o jogo Do início, assim Deve ser animal Agora, aqui o Quantum Break Aqui o Control Realmente me parece Bem abaixo do Do Alan Wake E também desse aqui Parece Até no Motion Capture Tu vê o bonequinho lá Toda durinha Toda estranha Tu curtiu mais o Alan Wake Ou o Quantum Break Cara, eu não sei qual eu curti mais Eu achei que os dois São bem maneiros O Alan Wake Ele é um jogo mais datado Mas É pra você ver assim É pra você ver Que o Quantum Break Aqui existem Outros tipos de jogos Que dá pra você fazer Desse jeito Sem ser Por exemplo Um Uncharted Um Tomb Raider E jogos de terror Tipo Silent Hill Resident Evil Entendeu? Tem mais histórias Que dá pra você contar Tem mais coisas Que dá pra você fazer Eu imagino um jogo de polícia Assim De um policial Tipo Siphon Filter Que é um jogo Que eu sempre falei Que gostaria de ver um novo Tem muita coisa, cara Dead Space Pô, Dead Space é animal Primeiro e segundo É animal Animal Não, a única lógica Que tem nesses jogos Mais novos Cara, porque Quando você olha No passado Assim Você vê Você vê grandes jogos, cara Quando você vê O Assassin's Creed Unity Você imagina O Assassin's Creed Odyssey Quando você vê O Watch Dogs 1 Você imagina O Watch Dogs Legion Porra, é bizarro, cara Porra, quando os caras Anunciaram o Assassin's Creed No Egito Eu falei assim Caralho Vai ser uma pica Porra, tu vai aparecer Assim você andando No meio dos caras Os caras que vão estar Construindo a pirâmide Aí você vai passar assim, né Aí tu não pode ser Uma porrada de gente Sendo escravizada E o caralho Se tem 10 NPC na tela É muito Quando tu vê o Unity E tu vê o Origins Pô, parece que tu Envoluiu E o trabalho Do Assassin's Creed Que era Antes todo Voltado pra história E pros personagens Hoje ele é voltado Pra combagem Por que que o Assassin's Creed É um jogo grande? Porque tem tanta missão Uma tanta 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 missão Que virou um jogo grande Os caras tem trabalho Pra fazer aquela merda Ele quer tanta merda Pois é Mas adivinha que a galera Mais curtiu Valhalla ficou muito bem feito História Personagem Pô, personagem genérico Tu pode ser um homem Ou uma mulher Que é a mesma coisa A expressão facial Dos NPCs É ridículo É ridículo Ficou similar Ao Witcher 3 É Bem similar mesmo Caralho Fazer invadir o SX 5 Vikings Aí os Vikings Tu fica E eu fiz o vídeo Aí eu falei assim Olha os caras lutando lá Os caras ficam lutando Eternamente Mano Olha lá Os caras lutando Tipo assim O Assassin's Creed Não dá pra gente dizer Que ele é um jogo Que é feito de qualquer jeito Mas é Quase de qualquer jeito Cara